Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal, a missão de hoje é tão inédita para mim quanto provavelmente para alguns de vocês, eu vou fazer a desmontagem completa das duas canelas, estou até meio nervoso porque eu nunca fiz antes, o motivo de estar fazendo isso é porque, como vocês podem ver, está sem aquela botinha aqui, a sanfona que protege o tubo, por quê? Porque a sanfona tinha rasgado, eu ia fazer a vistoria da moto, para não ir com uma sanfona rasgada e outra normal, eu tirei as duas, e aqui, o que acontece? Está vazando óleo, tanto nesse retentor do lado de cá, quanto nesse retentor aqui do lado de cá, não dá para ver ali o brilhozinho do óleo e tal, e está bem sujo também, Esse gafo provavelmente nunca foi desmontado, deve ser a primeira vez que vai ser desmontado, o problema do vazamento, teoricamente não é nem o vazamento em si, qual que é o grande problema? Como está vazando óleo por aqui, o que acontece? O óleo escorre, e ele escorre para onde? Exatamente, então o meu disco, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ele está todo cagado de óleo, Se eu pegar e passar minha mão aqui, minha mão vai ficar preta de óleo, é o óleo da suspensão que vazou, e aí o que acontece? O seu freio dianteiro fica horrível, fica péssimo, porque o óleo no freio não vai deixar as sapatas morderem com vontade, então qual vai ser a lógica do processo aqui? Eu já subi a DR no cavalete, a roda dianteira deve estar tipo um centímetro do chão ali, está solta, como eu não preciso puxar a roda para baixo na DR para soltar, vai sair fácil, mesmo estando só um centímetro levantado do chão, tem algumas motos que você não consegue colocar a roda se ela não estiver bem levantada, aqui está tipo um centímetro aqui, ou dois do chão, esse eixo aqui na DR é fácil de você fazer isso, você vai soltar essa placa da frente aqui, ela solta por completo e o eixo vai sair, quando você puxar a roda sai para frente, não precisa necessariamente estar muito solta do chão, Então, o que eu já me adiantei e já fiz até para ver o quão difícil ia ser fazer isso? Eu peguei uma chave 22mm do meu conjunto de soquetes, eu já soltei, está solta assim, já está, não vai mexer com a mão, mas já dizia, porque assim, enquanto ela está presa na bengala, enquanto a bengala está presa no quadro por essa braçaderona aqui, a mesa, isso, enquanto ela está presa na mesa, você solta isso aqui com facilidade, aí isso aqui soltou com muita facilidade, a primeira tampa de um lado, e a mesma tampa aqui do outro lado soltaram com facilidade, muita facilidade, aí o que eu já também já soltei o torque, esse parafuso 14 aqui, que é o que prende a mesa na parte de cima, a bengala na mesa, e esse 14 aqui, que é o que está prendendo aqui, está vendo aqui, esse suco aqui, é o que, esse parafuso aqui prende a bengala na mesa. E aqui, eu também já soltei esses dois aqui, que são parafusos 6mm, se não estou enganado, ralem, e soltei os dois do outro lado também. Soltei, que eu digo, dei o primeiro torque, mas está preso ainda, se não a bengala já tinha escorrido para baixo. E aí, outra coisa que eu fiz também, foi soltar esses quatro parafusos, porque na DR funciona assim, você só solta esses quatro parafusos assim, é só soltar mesmo, não é de soltar a peça inteira não, é só soltar os parafusos para não ter pressão dessa peça no eixo. Aí você vem com a chave 19 aqui, e solta o eixo, gira para cá e solta o eixo. Então, eu já soltei o eixo, porque depois que você levanta a roda, você não tem mais apoio, então tudo isso eu fiz com a moto no chão. Aí agora vai ser, está tudo simples, eu não tenho que fazer força em nada, para poder tirar a roda do lugar e as bengalas do lugar. Aí agora, teoricamente, o processo vai ser, solta o eixo, solta esse parafuso aqui, para isso aqui ficar pendurado, do lado de cá eu vou ter que soltar os dois parafusos que seguram a pinça, depois que eu soltar esses dois parafusos da pinça, eu vou soltar esse parafuso aqui que segura o cabo da pinça na bengala, e se vocês olharem, na verdade aqui ele está preso aqui, que eu também vou soltar esses dois, então isso aqui vai ficar meio bão, e esse cabo continua subindo aqui, que também está preso nesse parafuso aqui. Não tem necessidade de soltar mais nada, vou soltar esses parafusos, a bengala vai simplesmente sair para baixo, a pinça, vou ver se eu penduro com esse barrabantezinho aqui, para não ficar pendurado na mangueira, e aí eu vou tirar a roda para frente, vou deslizar uma das bengalas para baixo, vou deslizar outra bengala para baixo, e aí, se tudo der certo, eu começo o processo de desmontagem das bengalas, e troca do óleo, e a instalação desses bichinhos aqui, eu não estou fazendo propaganda da Motu não, na verdade é porque é muito difícil você encontrar óleo peso 5 de outra marca que não seja da Motu, é bem complicado, eu sei que a Elf também faz, mas é difícil de você achar, e por que eu estou usando peso 5? O normal para a DR seria peso 10, e se você acha a suspensão da sua moto um pouco macia demais, você poderia tentar botar um peso 15, que vai deixar a sua suspensão um pouquinho mais lenta, mais dura. E aí aqui eu estou com todas as peças para a realização do serviço, eu tenho nesse conjunto aqui os dois retentores e os dois guarda-pós, que são muito importantes também você colocar novo, porque não adianta nada você instalar um retentor, aí você bota o guarda-pó velho no lugar, que muita gente faz isso, e aí vai entrar o que? Adivinha? Sujeira para dentro do seu garfo, aqui tem as instruções de instalação, e aí vai danificar o seu retentor novo, então não adianta. Aqui são umas buchas de aço que ficam no interior do garfo, que eu vou trocar e colocar novas também, que é o que faz o garfo deslizar, o garfo desliza em cima, as bengalas, o tubo interno da bengala desliza por essas buchas aqui. Como já fazem 20 anos que essa moto existe, provavelmente essas buchas aqui não se utam as colocar novas. E aí aqui o motivo de eu colocar o óleo 5W, eu comprei esses, existe muita gente chama de emulador, de cartucho, cartucho de emulator, mas esse aqui é o tal da válvula de Ners, da Ricoh Racing. Eu já comprei há muitos anos isso aqui, está até amarelado já a etiqueta, mas elas estão lá naquele plásticozinho lacrado, então acredito que eu não tenha problema nenhum. E como você vai usar essa válvula de Ners, eu no caso vou usar essa válvula de Ners, obrigatoriamente você tem que usar um óleo 5W, por quê? Qual é a lógica? O que faz o amortecimento, através dos orifícios, do bastão, do amortecedor que tem aqui dentro, é o óleo passando por esses orifícios. Se você usar um óleo fino, o óleo vai simplesmente passar reto pelos orifícios, não vai oferecer resistência nenhuma. Se você usa um óleo grosso, o óleo vai oferecer bastante resistência nesses orifícios e vai fazer isso aqui deslizado de maneira mais lenta, mais dura. Então o que acontece? Quando você coloca uma válvula especial, tipo aquela da Ricoh Racing, ou aqueles cartuchinhos emuladores, tem até nacional também para algumas motos, você simplesmente tem que fazer o óleo praticamente não ter mais função, porque quem vai fazer essa função de retorno é aquela válvula. Então você usa um óleo muito leve para dar toda a função de amortecimento mais inteligente para a válvula. E é isso, galera. Isso aqui é só a introdução do vídeo. Como o meu último vídeo também ficou, aí minhas ferramentas, aí qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo só sobre ferramentas, qualidades de ferramentas, o que você deve comprar, se você quer gastar, se você tem dinheiro para gastar e quer comprar ferramentas melhores, ou se você não sabe, se você gosta tanto de mecânica assim, quer comprar ferramentas que vão dar para o gasto, então eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. E aí, então, agora, continuar aqui o serviço. Eu vou soltar os parafusos devagarzinho, eu vou ver se eu consigo apoiar, para gravar, para mostrar para vocês eu fazendo, mas é meio complicado porque eu não tenho um tripé adequado. E aí vamos ver como é que vai ficar esse serviço aí. Beleza, galera? Vamos lá. Eu estou aqui, sinceramente, meio nervoso, porque eu nunca fiz isso antes, mas eu acho que vai ser mais tranquilo do que a troca da lateral do estator, que eu botei a junta nova, quem não viu aí, tem um vídeo aí anterior, dá para ver a juntinha nova aqui. Então, beleza? Vamos lá, vamos continuar aí. Bom, galera, vamos lá. Vou soltar esses parafusos aqui, que já estão frouxos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como eu falei, eu já soltei esse eixo, está frouxinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Engranagem de velocímetro. Soltei. E a roda sai. E a roda sai. Como eu falei A frente, sem dificuldade Bom galera, roda fora do lugar Esses dois parafusos de 12 aqui Eu vou tirar depois, por enquanto eles estão segurando a pinça no lugar Eu vou soltar esse parafuso Philips aqui Como fui eu Que instalei Esse flexível de freio Inclusive está no canal Está tudo fácil de tirar Eu apertei pouco Porque não precisa apertar muito Parafuso fora Olha uma Engraçadeira plástica Isso aqui vai ficar no lugar Por que isso aqui vai ficar no lugar? Isso aqui você pode remover da moto Mas isso aqui tem 20 anos Esse plástico aqui não dá para ver no vídeo Mas aqui está meio ressecado Eu vou mostrar o outro lado Esse plástico aqui Está todo ressecado Se você for pegar Soltar esse parafuso Para abrir esse plástico Para tirar Vai quebrar Certeza Então não vou mexer No plástico Eu vou soltar os parafusos de aço Bom, a gente já tem aqui O cabo do velocímetro solto Pendurado Esse não vai mais atrapalhar Aí o outro lado Eu vou fazer a mesma coisa com a pinça Soltando os parafusos 12 da pinça Só que eu vou ver se eu penduro ela primeiro Então galera, vamos lá Vou soltar Esses dois parafusos Allen aqui E aí Vamos lá. E vou soltar o parafuso 14 ali da parte de cima. E aí é só puxar para baixo. E aí é só puxar. E aí, assim que soltasse, mas não, ela vai ficar presa pela sujeira até que estava aqui. A gente pode ver que está bem sujinha aqui, depois eu vou dar uma limpada. Aqui, por tanto que escorregou, ela ficava presa aqui assim. Aí eu vou continuar puxando ela para baixo que ela vai sair todinha. Sucesso! Primeira etapa. Fazer a mesma coisa, eu vou soltar usar ela em primeiro. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou puxar a segunda fora. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Segundo pedaço fora. Meio caminho andado. Por que tirar esse lado do lugar foi muito mais difícil do que tirar o primeiro lado do lugar? E aí, infelizmente, a minha bengala já viu dias melhores. Então, essas marcas todas aqui, eu vou tentar passar uma lixa, que nem eu fiz na carcaça do motor. Vou tentar dar uma melhorada. Mas essas capinhas que estão soltando do metal, pelo tempo, pela ferrugem, elas engancharam um pouquinho ali. Mas, saiu. Desmontar. É sempre a parte fácil. Ela veio montar de volta. Mas, então. Saiu a bengala. Agora, essa tampa aqui eu já soltei. Graças a Deus, porque soltar lá fora do lugar vai ser muito difícil. Aí, eu vou soltar este parafusinho ali. Com uma chave especial. E, teoricamente, partir para trocar as peças. Então, galera. O primeiro passo, depois de tirar as bengalas do lugar, foi limpeza. Essa aqui eu já limpei. Água, detergente e uma escova de dente. Ou aqueles kitzinhos que vêm uma escovinha de nylon, uma de bronze e uma de aço. Só que, obviamente, você não vai usar a escova de aço aqui. Você vai usar a de nylon e uma sujeirinha mais teimosinha, eu usei a de latão para tirar. É a diferença desse lado para esse lado, né? E, como a gente vai trabalhar, limpar, colocar óleo novo dentro, tem que estar tudo limpo. Agora, eu vou pegar esse pedaço aqui, vou levar lá no tanque e vou limpar também. Continuar. Então, galera. Está aí os dois lados, devidamente lavados. Levando em consideração muitas sujeiras que grudam e realmente não saem. Mas, está bem melhor do que estava antes. Aí, agora, eu vou escolher uma das duas para começar a desmontagem. Então, galera. Aqui é a primeira parte da desmontagem. Como eu falei, eu já soltei esse parafuso, essa tampa aqui. Aí, agora, eu vou soltar ela. E aí, eu vou pegar o colabão. E aí, eu vou pegar o colabão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto